Meninos, eu não sei a parte que tá, mas vamos para a final. Agora a gente decide. O pajé, achando que ia se dar bem com todas as maldades que fez para o casal, se enganou. Eu, o Deus Tupã, vou condenar este safado sem vergonha desse pajé que não tem respeito por ninguém. A partir de agora, ele será transformado em uma tala de canarana. Sendo assim, o Deus Tupã transformou o pajé em uma tala de canarana que vive às margens do rio Solimões. Sendo assim, o chefe ia observar pelo resto da vida a felicidade do casal. O pajé seria a comida principal dos peixe-boi, que é a canarana. Como diz o ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. O velho pajé, que estava cheio de más intenções, não aceitava a alegria do casal e foi punido pela sua inveja e maldade. Por outro lado, o casal continuou vivendo feliz, mesmo tendo sofrido aquela transformação. E assim, os jovens índios mantiveram acesa a chama do amor e ficaram nadando nas águas do rio Solimões. E tiveram muitos peixes-boizinhos e assim termina a história do peixe-boi. Se gostaram, deixe suas opiniões aqui no comentário. Beijo!